Fala galera do canal da Classific Arros, se liga na Mercedes que está entrando agora em nossa loja Essa daqui que é uma C180, ano 2012, extremamente bem conservada, motor 1.8 de 156 cavalos Um câmbio automático de 7 velocidades, carro está impecável e hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês Então se você está interessado, não perca tempo e já corre lá em nosso site classificarros.com.br Lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais Lá você também pode estar enviando uma proposta que vai diretamente ao proprietário desse carro E caso você possua um carro na troca ou precise fazer o financiamento A loja vai estar te auxiliando, pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso Então sem mais delogas então, está falando mais detalhes desse carro Motor 1.8, 156 cavalos, detalhes aqui na parte da frente Faróis com refletores duplos, luz de urna aqui na parte de baixo Rodas de liga leve Se liga aqui em todos os detalhes no aro 17 4 pneus em bom estado Repetidor de seta nos retrovisores, essa daqui é a chave dela, bem elegante Com destravamento das portas e abertura também do porta-malas Soleira, escrito Mercedes-Benz Frio elétrico já na porta com destravamento das portas 4 vidros elétricos, travamento dos vidros e retrovisores elétricos Se liga aqui na parte do interior O acabamento dos bancos em couro Ajuste de altura elétrico Vou montar entrando aqui e dando partida Freio de estacionamento na parte da esquerda do motorista Aqui ó, bem bacana, ele já dá início lá na parte da multimídia Deixa eu tá baixando aqui o som Muito bem, então aqui no volante a gente tem alguns comandos Tanto lá do computador de bordo Quanto aqui da parte do som e comando de voz também Na parte do meio a multimídia, bem bacana Navegação, conexão com o telefone também Aqui a gente tem mais partes do controle da multimídia Ar-condicionado Aqui que a gente faz o controle dele de temperatura Câmbio automático de 7 velocidades Compartimentos aqui ó Na parte do interior com tomada 12 volts Comandos lá na parte do rádio Esse trilho aqui ó, a gente tem pro porta-copos Bem bacana Apoio de braço aqui na parte do meio também Presentes Eu não sei fazer a abertura deles Mas tá aqui ó, parte dos dois apoios de braço O cinto de segurança com ajuste de altura E iluminação na parte superior Quebra-sol com espelho e iluminação também Tudo muito bem conservado Ele que tá com pouco mais de 100 mil quilômetros soldados Então uma excelente opção Pra você que tá buscando um carro nessa categoria Pra ser mais exato ó 102,533 mil quilômetros soldados Bem bacana, um carro bem elegante Vamos tá passando agora lá pros bancos de trás E tá mostrando todo o espaço interno Que essa Mercedes aqui oferece Aqui a gente vai ter ó Vidro elétrico Alto-falante na porta Encosto de cabeça e cinto de três pontas Pros três ocupantes Isofix pra fixação das cadelinhas Aqui na parte do meio a gente vai ter ó Esse apoio de braço Com compartimentos por dentro E aqui ó A abertura dos dois porta-copos Bem bacana Saídas também do ar-condicionado Aqui pra parte traseira E um porta-malas aí Comporta mais de 475 litros De capacidade Isso vem aqui ó Com todo esse espaço interno Iluminação na parte interna também E aqui a gente vai ter O step do veículo Com as ferramentas Então se você está interessado E tá procurando uma Mercedes Muito bem conservada Pra sua garagem Lembrando que ele também conta Com câmera de ré Não perca tempo Já corre lá no nosso site Classificarros.com.br Lá você vê o preço Simula seu financiamento Vê mais fotos E muito mais Qualquer dúvida O nosso WhatsApp Você também encontra Na descrição desse vídeo Ou lá no nosso site Ou você pode estar Agendando uma visita Até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florencia Número 410 Em Campinas Esta é a Classificarros Negostando veículos E fazendo amigos